Olá galera do canal, estamos mais uma vez aqui para analisar uma partida da Copa do Mundo de G3 2015 Dessa vez a segunda partida entre o Alexander Fir do Brasil e o Granda Zuniga do Peru Dessa vez nós temos uma abertura inglesa, o Fir joga E5, C3, F6, F3 e C6 A abertura dos 4 cavalos, a variante dos 4 cavalos da inglesa G3, bispo B4, bispo G2, Roque, Roque, E4, tudo bem teórico até aqui Cavalo G5, bispo toma C3, B toma C3, torre E8 e aqui F3 O comum aqui é jogar E3 agora, mas o Fir joga E toma F3, cavalo toma F3 e dama em E7 Dama E7 aqui é um pouco inferior a D6 ou ainda a D5, que permitiriam o bispo entrar em jogo antes Mas o Fir prefiro jogar antes de dama D7, agora E3 Cavalo E5, pressionando o peão, precisa ser defendido com D3 E agora sim D6, abrindo o jogo para o bispo Cavalo D4 E agora nós temos C5 C5 obriga o cavalo a se mover para uma dessas 6 posições E aqui são as duas únicas posições que mantêm o jogo igualado Porque impedem o bispo de vir em G4 no próximo lance e atacar a dama O cavalo interromperia o lance do bispo Contudo, o Zúñiga não joga nenhum desses lances Ele joga o cavalo em C2, dando um pouco de iniciativa para as pretas que agora tem um pouco de vantagem Bispo G4, dama D2 E agora, para manter a vantagem, esse bispo precisa sair daqui Ele está um pouco vulnerável, um pouco exposto A dama pode tentar jogar aqui na ala da dama Ou ainda nós temos, quem sabe, deixa eu só tirar essa linha aqui Alguma coisa com a torre de A em B8, preparando o avanço do peão Mas o Fir joga D5, um lance que não é tão bom e devolve a vantagem Agora a vantagem está com as pretas, que jogam C toma D5, C4 Bispo A3, atacando a dama, dama D8 D toma C4, cavalo toma C4, dama D4 Torre C8 E aqui, se as brancas quiserem continuar com vantagem Elas deveriam jogar alguma coisa com as torres Seja aqui, pressionando o bispo Ou ainda colocar ele atrás do peão de E3 Porque com alguma jogada de torre As brancas colocam uma preocupação para as pretas Pelo menos, então mantém a iniciativa Mas elas jogam agora E4 E4 permite ao Fir jogar dama B6 Ocupando a coluna semiaberta e pressionando a dama Então agora o jogo volta a estar igualado E o Zuniga joga torre F4 Essa torre agora está pressionando o bispo No próximo lance, esse cavalo vai vir para cá E o bispo vai estar pressionado por duas peças Então esse bispo precisa ou vir para H5 Ou para D7, ou ainda o peão de H7 protege ele O Fir prefere defender o bispo com esse cavalo Temos esse descoberto aqui agora também O Zuniga joga cavalo em E3 Pressionando duplamente agora o bispo Ainda as melhores defesas são voltar o bispo e defender ele com H5 Mas o Fir joga bispo E2 Um lance que não é tão bom Ele quer manter o bispo ativo Então jogou para atuar nessa coluna de A6, F1 Só que não é tão bom Porque agora o Zuniga tem uma série de lances decisivos D6 foi o jogado Aqui E nós temos D6 Só que tem uma série de lances Aqui que não foi jogada Que é a variação com o cavalo F5 Ele jogou D6 Aqui Mas eu vou mostrar para vocês A variação com F5 Que levaria as brancas a um final vencedor Que seria Cavalo F5 Cavalo viria para D3 Dama toma B6 A toma B6 Cavalo D6 Cavalo toma torre de F4 G toma F4 Torre A8 Cavalo toma torre E torre toma cavalo Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 peões das pretas contra 6 peões brancos Além disso Nós temos a dupla de bispos para as brancas Que é sempre uma vantagem Então O Zuniga perdeu a chance de ganhar uma boa vantagem para o final Uma vantagem decisiva Jogou ao invés Após esse bispo aqui Ele jogou D6 Um lance que não é tão bom Mantém a vantagem Mas não é tão bom Dama A6 Aqui atacando o bispo desprotegido E também dando apoio ao seu bispo O bispo vai vir para B4 Torre C em D8 Outro lance que não é tão bom Porque agora a gente tem Torre toma F6 G toma F6 Cavalo D5 Reis G7 Cavalo C7 Dama C6 E aqui a vantagem das brancas já está começando a ficar cada vez maior Se elas quisessem poderiam jogar Por exemplo Aqui cavalo toma Cavalo toma E8 Seria um lance que já é possível Ou ainda de repente Dama toma A7 Dois lances aqui possíveis para as brancas Que manteriam a vantagem Mas as brancas jogam aqui Dama E3 É um lance um pouquinho inferior Mas que mantém ainda a vantagem A5 Mas não importa Bispo toma A6 Dama toma D6 Cavalo toma E8 com cheque Torre toma E8 Bispo B4 Bispo B4 aqui ataca a dama Dama vem para A6 Bispo C5 Dama D3 Dama toma D3 Bispo toma D3 Torre D1 Torre A8 A3 Bispo B5 Bispo H3 Aqui bispo H3 Não é tão bom assim E o Fir tem uma chance de voltar para o jogo O melhor lance aqui Seria alguma coisa Com o bispo Mas não em H3 Por exemplo Bispo em B4 Aqui seria Seria muito melhor Ou ainda Bispo de repente Jogar em B1 Seria um lance também Muito interessante Bispo não, desculpem A torre Porque pressiona O bispo Então esses dois lances aqui Seriam lances mais corretos Nessa posição E manteriam a vantagem Das brancas Aqui o bispo por exemplo Ele está desprotegido Então aqui ele já estaria protegido Pelos dois peões E com a torre Também é um lance de De ataque Porque Ataca o bispo E ao mesmo tempo Mira esse peão aqui Atrás Esse lance Esse lance Bispo H3 Que foi jogado Não é tão bom Agora o Fir tem Esse correto Bispo que ele joga Aqui em C6 Bispo F5 Cavalo C4 Cavalo C4 Não tão bom Volta a ficar Muito atrás No jogo Aqui Tem um lance Muito interessante Que é Cavalo F3 Cheque Rei Vem para F2 E então Cavalo Vai para G5 Ficando Em uma posição central Boa Pressionando o peão Aqui Então Desculpem aqui Essa seria Uma jogada Muito boa Além disso Nós teríamos Coisas como H5 Já Aqui Começando a trabalhar Mais Na ala do rei Só que o Fir Não sei se Não Não calculou Ou achou que Não ia dar certo E preferiu jogar Cavalo Em C4 Então temos Rei F2 Vindo para o centro Do jogo H6 Bispo B4 B5 Bispo C5 Bispo E8 Bispo E8 Aqui Não tão bom Quanto Algum lance De torre Por exemplo Por exemplo Essa torre De Essa torre Pode vir para E8 Aqui Ou ainda Vir para H8 Dentro do suporte Para o peão Então Algum lance Assim Ou ainda Começar a avançar O bispo O peão De H5 São lances Muito Muito bons Para posição Só que o Firo joga Bispo E8 Lance Que permite Agora G4 Aqui O cavalo Pode Vir para E5 E5 Um lance Que seria Muito bom Centralizaria O cavalo Permitiria Ele ter Mais opções De jogo Mas o Guiro joga Bispo C6 Outro lance Que é correto Não tem muito O que comentar Então vou seguir Com os lances Porque serão lances Que vão manter O jogo Igual Com uma leve vantagem Para as brancas Que é essa vantagem De um peão Aqui E um pouquinho De vantagem Na posição Também Torre E8 Rei F4 Torre E5 Bispo P4 Torre E8 H4 Cavalo E5 Torre D6 Bispo A8 H5 Cavalo C4 Torre A6 Aqui Essa torre em A6 Agora O cavalo Precisa jogar Em D5 Para tentar Alguma coisa Aqui no centro Ou ainda Jogar Em B2 Para tentar Remanobrar Para D3 E tentar um check E de repente Capturar o Bispo Mas O que O que o Firo jogou Foi cavalo em D2 Um lance Que permitiria Uma sequência De jogadas Que não foi jogada Pelo Zunica Mas Redundaria No ganho De mais um peão Que seria Vou mostrar para vocês Então o que não Aconteceu Seria Torre B6 Cavalo C4 E torre toma B5 E a partida Seguiria Provavelmente Com cavalo E5 Torre B6 Cavalo D3 Check E3 Cavalo E5 Torre A6 Bispo C6 E A4 E aqui Novamente As Brancas Com vantagem Decisiva Que ganham Praticamente Mas não foi Que foi jogada Então após Cavalo Em D2 O Zunica Joga Bispo C5 Não aproveita Então A vantagem O Firo Vai jogar Bispo toma E4 Bispo D4 Bispo toma F5 Bispo toma F6 Com check Rei H7 Rei toma F5 Cavalo C4 Rei F4 Cavalo E3 Torre D6 Cavalo C4 Torre D7 Rei G8 G5 H toma G5 Check Rei toma G5 Cavalo A3 Outro lance Não muito bom A posição já está ruim Está difícil De ganhar Mas aqui é a hora De botar a torre Jogar em B8 Ou em A8 Aqui Mas então Cavalo Toma A3 Rei H6 Rei F8 Rei H7 E aqui já Já dá para entregar Não tem mais o que fazer Rei E6 Melhor aqui seria Seria jogar Torre C8 Tentando diminuir um pouco A vantagem Mas não tem muito o que fazer Aqui Aqui não Não importa o que eu falar Vai Vitória das brancas Torre E6 Torre D8 Check Rei E8 Torre E8 Desculpe Torre toma E8 Check Rei toma E8 Rei G8 E aqui O Fier Desiste E as brancas As brancas Vencem Pião pronto para coroar Aqui E assim terminou A copa do mundo de xadrez Para o brasileiro Alexander Fier Vamos continuar analisando Aqui as partidas Se inscrevam no canal Para receber as notificações Das próximas partidas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ainda temos O Leitão Que vai jogar Partidas com menos tempo Agora contra A Rui Fan Para ver quem é que vai Adiante Isso entre os brasileiros Vamos começar a acompanhar mais Agora As partidas Dos representantes Dos outros países Então vou tentar Cobrir as partidas Mais interessantes Aqui para vocês Obrigado por assistir de novo E até a próxima Tchau